Ó, por falar em novidade, você já sabe que ontem nós anunciamos aqui. Então, pra começar o programa de hoje, uma super novidade pra você que gosta daqui do BG Manhã, que é o BG na minha casa. Já pensou a gente bebendo um café juntinho, batendo aquele papo gostoso aí na varanda da sua casa, na garagem, na calçada? Então, ó, 3226-2660 é o telefone pra você ligar e pedir que a gente vá à sua casa. Ó, Diego, vem aqui. Veja aí um detalhe que já vai estrear amanhã. Tem novidade chegando no Balanço Geral Manhã, é o BG na minha casa. Confere aí, ó, qual vai ser a história que a gente vai contar no primeiro episódio do quadro. Eu adoro esse programa, todos os dias, eu não perco de jeito nenhum. Andei com Luiz Gonzaga, andei com Dominguinhos, andei com Anastácia, viajei bastante por aí. A senhora sabe me explicar por que a senhora cresceu tanto? Porque meu pai tem 2,40 metros e eu tenho 2,25 metros. Não perca BG na minha casa, aqui no Balanço Geral Manhã. Imperdível.